Música Número 3 Ela é a vencedora Uma música pra musa Ela é a musa do Brasil Andei Parabéns, bote Muito obrigada Todos vocês que voltaram, torceram por mim Eu acho que o Brasil Andei Deve ser isso mesmo, não é só beleza exterior Mas é mostrar que a mulher brasileira É guerreira, é trabalhadora Tem fé, a gente saiu do nosso país Pra vir atrás de uma vida melhor Mas que a gente ama o nosso Brasil Estou aqui, eu estou em qualquer lugar do mundo Obrigada gente, um beijo Viva o Brasil Peraí, você não pode correr assim Música 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 Gente, uma salva de palmas pra ela Que ganhou a nossa musa Depois da musa Nós temos ali Música Batala Tome pra gente